Há 5 anos, a clínica Luciana Sanches vem se aprimorando para cuidar cada vez melhor de sua beleza e bem-estar. Equipamentos de última geração e profissionais extremamente capacitados. Tratamentos, os mais modernos do mercado. Manicure, agrigel e fibra, limpeza de pele e spa, mãos e pés, esfoliação e hidratação, facial e corporal, massagens, drenagem linfática, dia da noiva, rua Deputado Luiz Fernando Minhares, 512 Centro, telefones 22 3842 2457 e 99927 8328.